3.800 componentes 280 ritmistas 7 carros alegóricos E apenas 12 meses para preparar tudo isso. Em 2011, você viu a beija-flor ser campeã do Carnaval Carioca. Viu a garra, o suor, a beleza e, acima de tudo, a emoção colorindo a passarela do samba. Em 2012, você vai conhecer a realidade por trás do sonho. A grande aventura que começa no final de um desfile e só termina no ano seguinte. Vai ver como é feita a pesquisa que garante a fidelidade ao tema e o quanto cada detalhe é importante. Vai participar da escolha do samba enredo que todo o país vai cantar. Vai conhecer um trabalho que atende mais de 300 crianças e 1.200 jovens. Ligando a família beija-flor à sua comunidade. Não só pelo Carnaval, mas também pela responsabilidade social. A beija-flor está abrindo o coração para você e vai mostrar como se faz para ganhar 12 vezes a maior competição do Carnaval brasileiro. Vem aí, nas asas de um pássaro, os bastidores de um Carnaval campeão. O primeiro, o filme. Fichar o fio.